Três dicas que vão mudar completamente a qualidade dos seus vídeos de conteúdo. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka, sou videomaker e eu trago nesse canal diversas dicas pra você criar os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Seja eles gravados com câmera semiprofissional, profissional ou até mesmo com o seu celular. Então já vai deixando aquele like. Se ainda não se inscreveu no canal, clica aí no botão, inscreva-se e vamos pro conteúdo. A criação de vídeos de conteúdo hoje em dia está muito alta, né pessoal? Todo mundo querendo gravar os seus vídeos, né? Todo mundo viu a potência que é o digital, né? Você ter uma presença online, então é muito importante. E o vídeo vem como uma ferramenta, né? Bem valiosa na questão de criação de conteúdo. Então eu vou mostrar pra vocês três dicas pra vocês mudarem a partir do próximo vídeo a qualidade dos seus vídeos de conteúdo. Então já vai, pega o papel e a caneta, já anota aí pra vocês colocarem em prática as dicas que eu vou passar pra vocês. A primeira dica, né? Não é segredo pra ninguém, quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu falo bastante sobre a iluminação, tá? Mas eu vou te falar não sobre equipamento de luz, o que você precisa usar, mas também sobre o posicionamento dessas luzes, tá? A forma como você posiciona a luz em relação à câmera, em relação a você, vai fazer toda a diferença na qualidade dos seus vídeos. Então eu vou te mostrar o que você pode utilizar de equipamento, mas também a forma que você vai posicionar essas luzes, tá? Eu tô usando aqui, vou mostrar exatamente a minha configuração, tá? O que que eu tô utilizando e como tá posicionada, né? Essas luzes. Então eu tenho duas fontes de luz aqui, que tá realmente iluminando o meu vídeo. Eu tenho um softbox nessa lateral aqui, então percebo. Eu tô aqui, a câmera tá aqui bem na minha frente e o softbox tá na minha diagonal, né? Mais ou menos 45 graus, tá? Acima da minha cabeça e apontado pra minha cabeça, né? Pra luz vir de cima pra baixo. Então o softbox, ele é a minha luz principal aqui, tá? Na minha cena, no meu vídeo. O softbox que tá trazendo a maior fonte de luz, tá? Ele é grande, tem o difusor na frente, que vai dar mais suavidade pra essa luz, né? Então a luz dura, né? Quando você não utiliza nenhum difusor na frente, fica um pouco ruim, né? No vídeo ali. Então você utilizar um difusor vai fazer toda a diferença, né? Dando essa suavidade pra luz. Então o softbox a 45 graus, né? Um pouco acima da minha cabeça, inclinado pra mim. Então essa é a minha luz principal, tá ok? Vocês vão fazer dessa forma aí também. E aí como, né, o softbox, né, essa luz tá vindo de um lado, ele vai consequentemente gerar sombras do outro lado, certo? Pra você tirar ou suavizar essas sombras, a gente usa uma luz chamada de preenchimento, né? Um ponto de luz, que é a luz de preenchimento. Eu tô utilizando aqui um LED, tá? Um LED linear, simples, desses que você encontra em mercado, material de construção, aqueles de cozinha. Eu vou mostrar uma foto dele aí. Qualquer lugar você encontra esse LED, ele tá ali, né, um pouco mais afastado, né? No lado oposto da minha luz principal. Um pouco mais afastado, só realmente pra tirar o excesso de sombra, que vai ficar desse lado aqui. Então, dois pontos de luz principal que você vai utilizar pra gravação dos seus vídeos, que já vai fazer total diferença. Um ponto bem importante, como eu tô utilizando a luz, né, eu tenho já, né, o controle dessas duas luzes. Eu tô com a luz de teto, a luz comum, apagada, tá, galera? Não acende essa luz quando você for gravar os seus vídeos, tá? Normalmente, né, é uma luz fraca, então já não vai fazer tanta diferença, não vai iluminar tanto o seu ambiente, né, você. E o ponto pior é que ela vem muito de cima, né? Então, ela atando muito em cima, dá muita sombra embaixo, né, aqui em cima do olho, embaixo do nariz, aqui no pescoço. Fica muito escuro. Pra vocês verem, né, essa luz aqui, ó, tá um pouco só acima da minha cabeça, então não vem totalmente de cima. Essa luz de teto não é boa pra gravar vídeos. E aí, de quebra, né, você pode ou não ter, não é uma coisa que vai trazer qualidade, apenas dá um charme a mais, assim, vamos dizer, que são as luzes coloridas, né? Eu tenho uma amarela aqui no fundo, né, normal, uma luzinha amarela e tem uma luz RGB azul aqui do lado que tá clareando o fundo aqui, ó, a parede, né? Ela tá clareando essa parte de trás aqui do meu cenário. Mas, como eu falei, não é uma luz que vai trazer qualidade e sim dar um toque especial, né? De repente, a sua identidade visual tem algumas cores e tal, você utilizar essas cores no seu cenário também vai ficar bem interessante. E pra quem tiver interesse, essa luz colorida é um refletor comum de jardim, tá? Você encontra aí em qualquer lugar, é bem, é um pequenininho de 30 watts, tá? Ele tem todas as cores do RGB, vem controle remoto, é bem interessante. Então, se quiser dar uma olhada, tem link dele aí na descrição também. A segunda dica pra ter mais qualidade nos seus vídeos é sobre o áudio, tá, galera? O áudio, todo mundo já sabe, né, deve imaginar que tem muita importância quando se trata de vídeos de conteúdo. Então, você tem que dar uma atenção bem especial pra gravar os seus vídeos de conteúdo tendo um bom áudio. E como que você faz isso? Sempre utilize microfone externo, tá? Microfone externo, pode ser lapela, né, o microfone de lapela, igual esse que eu tô utilizando aqui. Pode ser o microfone direcional, né, o shotgun, o boom, não importa. Mas que seja o microfone externo, porque o microfone interno, que é o da câmera mesmo, né, quando você não utiliza nenhum, é o que a câmera grava, o celular grava, ele pega muito ruído, muito barulho do ambiente, né, que você tá gravando ali. Então, não tem uma qualidade boa e outra coisa que você geralmente tá um pouco distante da câmera. Eu tô aqui, é, praticamente um metro e meio da câmera, ia tá realmente péssimo se eu fosse gravar diretamente na câmera. Então, eu tô utilizando uma lapela conectada direto na câmera e perceba que a qualidade é muito melhor. Então, utilize sempre microfone, né, lapela, por exemplo, tem de 50 reais, de 80, de 100 reais, tá, que vai fazer muita diferença na qualidade dos seus vídeos. Tem uma ali na descrição que eu sempre indico, tá, o custo-benefício dela é excelente, que é a da Boya, a BY-M1, tá, ela serve tanto pra celular, como também pra câmera, tá, semi-profissional ou câmera profissional. Então, ela tá em torno de 100, 120 reais, tem link dela na descrição, se você quiser saber um pouco mais, tá. Mas sempre utilize, né, não importa qual, sempre utilize microfone externo, que realmente vocês vão perceber a diferença que vai dar na qualidade final dos seus vídeos. A terceira dica, não menos importante, é sobre o enquadramento dos seus vídeos, né. O que que é um enquadramento? É o que vai aparecer no seu vídeo, tá, na sua cena, o que que você vai mostrar realmente é, isso é um enquadramento. Dica, né, pra enquadramento, dica geral, básica ali pra enquadramento, acima da cabeça, dois, três, quatro dedinhos no máximo, não deixe muito teto, tá. Teto é o que tá acima da cabeça, que a gente chama no enquadramento, não deixe muito, porque é bem ruim, né, um vídeo ali com o teto sobrando demais, tá. Vou mostrar pra vocês rapidinho como seria esse teto a mais. Olha só a diferença que tem, né, quando você não faz um bom enquadramento, né, parece que eu sou uma miniatura ali, tô achatado na minha cena, né. Muito espaço aqui, né, aproveitando ali que eu abri a lente, tem muito espaço também na lateral. Então, quando você já posiciona ali da forma certa o enquadramento acima da cabeça, automaticamente você já vai fechar as laterais também. Então, já é um ponto, você não precisa, né, tem coisa aqui que eu não preciso, ó, tem uma caixa aparecendo ali, ó, não preciso mostrar. Tá até a tampa do notebook tá aparecendo aqui, né, os fios aqui, ó, tem um fone de ouvido aqui aparecendo. Não é interessante pro meu conteúdo aparecer essas coisas. Então, quando você cuida do enquadramento, realmente vai aparecer o que deve mostrar, né, o que realmente deve ser mostrado, vai ficar certinho na sua cena. Então, cuide do enquadramento. Deixa eu voltar ali pro enquadramento bom. E é isso aí, ó. O enquadramento certinho, né, dois, três, quatro dedinhos acima da cabeça, já vai fechar as laterais, mostrar realmente o que deve ser mostrado. E o seu conteúdo, né, o seu vídeo de conteúdo vai ter uma cara bem mais profissional, uma estética melhor e ter mais qualidade consequentemente, tá. Aí o enquadramento vai variar também do seu conteúdo, né, que tipo de conteúdo que você vai transmitir ali. Por exemplo, se você dá aula, né, um vídeo de aula, por exemplo, você vai utilizar, né, um quadro pra escrever, pra mostrar, ou uma TV, você pode fazer um enquadramento mais ou menos desse tipo aqui, ó, com o espaço, né, da TV aqui, mostrando ela, ou do quadro que seja, ou até mesmo, se você quiser colocar as informações depois na edição, né, utiliza, grava todo o seu conteúdo com esse espaço, e aí na edição você vai adicionar os itens, né, o que que você quer passar ali, né, as informações que você quer passar. Então, mas olha só, da mesma forma, né, quatro dedinhos acima da cabeça, show de bola, fica um bom enquadramento. Outra coisa, se você faz, né, professor de dança, por exemplo, e você vai estar de pé, né, provavelmente, e precisa ter, mostrar ali, mais do espaço. Então, mesma coisa, posiciona ali a câmera, né, que fica o enquadramento, quatro dedos acima da cabeça, né, ou um pouquinho mais até, pra você ter um pouco mais de liberdade, mas realmente mostre o que você quer mostrar. Não mostre muito do chão e também não mostre muito do teto, tá? Um espaço suficiente que você consiga, né, dar sua aula ali, fazer o seu conteúdo. Então, você já vai posicionar a câmera ali, né, seja, não importa se é câmera ou se é celular, tá, galera? Esse conteúdo vale pros dois, tá? Já posiciona a sua câmera de forma que tenha, então, essas margens, né, de enquadramento, pra você se movimentar dentro da sua cena. E é isso aí, pessoal. Três dicas que, se você fizer isso já no seu próximo vídeo, pode ter certeza que vai ter muito mais qualidade. Recapitulando, dica 1, iluminação, posicionamento dessas luzes, tá? Qual luz que eu tô utilizando? Um softbox e um LED pra preenchimento, tá? Aqui, esse kit aí dá 300, 300 e poucos reais, tá? Não é muita coisa, tá? É um bom investimento que vai dar, realmente, diferença pros seus vídeos. Segunda dica, o áudio, utilize sempre microfone externo pra gravação dos seus vídeos, né? Como eu falei também, pode ser lapela, pode ser microfone shotgun, direcional, não importa. Mas sempre utilize algum tipo de microfone externo e não use o microfone interno, né? O que é gravado direto na câmera ali, que ele pega muito ruído do ambiente. Terceira dica, que vai fazer também muita diferença, é sobre o enquadramento. Você enquadrar, realmente, o que você quer mostrar na sua cena, né? No seu vídeo. As coisas que têm importância pro seu conteúdo. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou te responder. Não se inscreveu ainda no canal? Clica aí no botão, já se inscreve e até o próximo vídeo.